E ae pessoal Jogando Mutation Agora com a Zagara No mapa Oblivion Express Então conforme o ultimo video Deixa eu ver se eu me lembro Os Mutation Desse mapa Vai ter várias explosões de bomba nuclear Aleatórios Vai ter alguns Lavas que vão estar explodindo Também aleatórios E todos os inimigos que você matar Eles vão virar Tipo uma lava Então vai estar Prejudicando as suas unidades Então é bom você Nesse caso Você fazer uma boa quantidade De tropas Que vão morrer assim com muita facilidade Ai eu vou testar Com a Zagara Se eu realmente consigo Fazer tranquilamente esta missão Eu acredito assim Conforme vocês viram no ultimo video Com o Artanis Eu consegui Destruir toda a base inimiga Agora vamos ver se eu consigo fazer o mesmo feito Com a Zagara Como o Mutation é um pouco mais difícil A única estratégia que vai mudar É que em vez de 3 hatcheries Eu faria 4 Para ter assim Uma boa quantidade de tropas Então é basicamente Isso que eu vou fazer E de resto assim Permanece a mesma coisa Não muda Não muda muito Então eu espero atingir A quantidade máxima de peão Eu faço aquela piscininha Depois da piscininha Eu faço aquele negócio Para poder fazer Upgrade de armas E de defesa Depois disso eu faço O upgrade do hatchery Para o segundo nível E depois eu faço O negócio que faz os Banguin Ou os Kamikazes Terrestres Feito isso Eu faço o segundo hatchery E depois eu vou Focar na Minha expansão Na base secundária E após isso Eu acho que eu vou Fazer o negócio Como é que fala Eu vou tentar Fazer o Quarto hatchery Eu acho que é Basicamente isso No caso da Azagara Tem Poucas construções Então Para você fazer Assim todas As Todas as Construções Necessárias Assim é É fácil E tranquilo Aí deixa eu Fazer aqui o upgrade Para Acelerar Os overlords Que vai ajudar Bastante Durante Os ataques E E ajudar Na Detecção De Tropas Camufladas Já está vindo Assim o primeiro Trem Então Deixa eu Fazer aqui Mais um Hatchery Para Aumentar A produção De soldados De tropas E eu Vou Fazer Assim Dois Duas Construções Para Acelerar Os Upgrades Que vai Ser Bem Importante Aí Os Banneling Eu coloco Sempre Para Proteger A Entrada Da Base Se Viver Coisa Aérea E Ferrou Né E Aé Conseguimos Já Destruir Aé Conseguimos Já Destruir E como de costume está vindo um ataque próximo à minha base, então eu vou me dirigir para lá. E no caso da Zagara, é bom você priorizar o gás, pois vai chegar uma hora que você vai ficar assim com mineral sobrando, mas gás é o que mais você vai precisar. E aí eu vou colocar algumas pequenas defesas, assim próximo à base, eu geralmente deveria colocar assim próximo à entrada da base, mas é que para fazer isso eu tenho que fazer um Queen, aí depois eu vou ter que colocar um negócio para expandir a meleca, para a meleca chegar até lá na entrada. Então não, enche o saco, então vou colocar pelo menos pequenas defesas aqui, próxima base, e eu acho assim bem mais prático, quanto mais simples melhor. Aí eu faço assim duas construções para fazer os upgrades de arma e de defesa, tanto o terrestre quanto o aéreo. Então eu já deixo eles feitos, eu deixo travado como atalho, como número 9 e número 7. Eu deixo eles feitos, eu deixo eles feitos, mas eu deixo eles feitos, eu deixo eles feitos. Nossa, o segundo também foi até que tranquilo, graças às minhas bombas kamikazes. Não tenho mais quantos minerais. Evolution, complete. A S.W.A.R.M. prevails A bomba, a bomba putz É, vamos ajudar ele A S.W.A.R.M. prevails 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 Ah, tinha uma construção aqui, vamos matar eles. Oh, bomba, 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 bomba. Oh, bomba. Caramba. Ah, perdi o overlord, vai ter que fazer mais overlords. Infested drop is now available. Oh, bomba de novo. Not enough minerals. Mass frenzy is now ready. Our allies are in combat. Deixa eu converter para detector. Já tive aquele intensive frenzy, que acelera as tropas. Oh, bomba de novo. Caramba. Ah, meu colega aí, ele usou o especial, não é especial, mas uma função da médica. Como healing. Eu usei aqui o especial da Zagara, para acelerar na destruição da base inimiga. Oh, está chegando mais. Nossa sensação de ataque vem para nós. Estou pronto. Precisa mais minerals. E a gente vai aqui embaixo. E a gente vai aqui embaixo. Mass frenzy is now ready. Nossa, eu perdi muita quantidade de tropa, mas... Acho que dá. Nosso corretor está sob atingir. Ai, eu soltei o Benelli, mas... Acabou de sendo destruída a estrutura. É, sozinho assim é complicado. Não sei se eu vou conseguir destruir toda a base inimiga, né? Engraçado que o fogo não afeta os cara. As tropas não estão chegando, pois eles já estão enfrentando uma... Eles estão indo por um caminho que já tem a base inimiga, né? Então, a gente está chegando tropa até aqui. Nosso frenzy está pronto. Nosso alias estão em combate. Não se precisamos de mais minerais. Nossas forças estão sob ataca. Nossas forças estão encontrando os inimigos em combate. Nosso alias estão em combate. Nosso alias estão em combate. Nosso alias estão em combate. É, assim, que conseguimos destruir uma boa parte da base inimiga, né? O que é que dá pra gente destruir a parte da direita? Vamos ver se a gente consegue. A bomba doce está disponível agora. BOMBATOMICAL BOMBATOMICAL Número Shuffle. Nosso fofo tenta atarrar a nossa base. Eles vão se desprender. Não, não. Nossos alias estão no combate, precisamos de Minerals. Nossos alias estão no combate. Precisamos de Minerals. Nossos alias estão no combate. A Mast Frenzy está agora listo! Nossos alias estão no combate. Nossos alias estão no combate. Nossos alias estão no combate. Esse aqui é a penúltima onda Agora, o trem de baixo, meu colega, ele tá tomando conta O de cima, bom, eu acho que ele consegue dar conta dos dois, né? Mas vamos ver Se ele não conseguir, depois eu ajudo A filha da mãe Mata, 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 mata Mata, 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 mata Aemon é louco e eu tô feliz Ganha, ganha É, vou ter que ajudar Tem um trem em cima, tem outro embaixo Que que deu pra fazer Eu vou matar o Expresso e depois eu ajudo lá em cima Beleza, agora a mão pra cima Ah, ele conseguiu, né? Então vou continuar aqui com o ataque Eu vou avançar um pouco e eu vou usar o Especial de Azagara Beleza Ah, não vai me dizer que tem base lá embaixo Já tinha destruído Eles não têm muito cargo E saiu o último trem, né? Mas não sei se a gente vai conseguir destruir tudo Vamos pra cima É, acho que não vai dar não Não vai dar não Ah, mas pelo menos consegui destruir uns 80% da base inimiga então 80, 90% mais ou menos É, então é basicamente isso Espero que vocês gastem do vídeo Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal Valeu Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal Obrigado.